3, 2, 1... Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E hoje pra gente falar a respeito dessa notícia Que mano, eu tô de cara quente até agora desde que eu li isso Que os developers disseram nesse post A princípio a Behavior começou o dia, ou a tarde, na verdade, de ontem Eu não consegui postar esse vídeo ontem porque eu tava fora de casa Então não tinha como editar, não tinha como gravar e tudo mais Então soltando hoje de manhã pra vocês, tá? Mais ou menos umas 11, meio-dia ali pra vocês, certo? Bom, ela começou a tarde ali postando a respeito do Mori Kit Base A princípio só isso, certo? Em um videozinho e tudo mais, você clicava ali e tal Pra ver o Mori a respeito dessa informação E ela automaticamente, logo mais abaixo, ela já jogou no peito Uma bomba absurda Que é o Unbreakable Kit Base de sobrevivente Eu já vou falar a respeito do Mori Mas eu preciso dar muita ênfase Pra o que realmente importa nesse Developer Update Que é o Unbreakable Kit Base O Mori Kit Base ali Eu vou falar rapidamente já pra gente pular direto pro assunto real aqui desse vídeo O Mori Kit Base vai funcionar assim, pessoal Simplesmente pro último cara da partida Deu, acabou Ah, mas como é que fica as oferendas? As oferendas, como eu tô botando as fotinhos aqui do lado pra vocês Na estilo Scott Jan Que eu gosto muito do Scott Jan e tal Scott Bom As oferendas vão funcionar assim, pessoal Por exemplo Ah, eu vou botar uma oferenda de Mori Rosa aqui Então caso eu consiga Eu ainda tenho um requisito, tá? Pra conseguir esses pontos Caso eu consiga matar os quatro E o último cara Seja fechando a partida com Mori Né? Ou seja, eu tenho que ter matado os três E ainda assim não deixar esse cara pegar a hatch Ou pegar o portão E dar o Mori, né? Derrubar ele e dar o Mori Ele sendo o último cara da partida Fechou? Aí eu consigo 20 mil a mais de Blood Point Na partida ali, né? A mais depois da partida Certo? E os outros Moris ali Eles vão ter um requisito um pouco mais tranquilo E tal Pra conseguir esses bônus de Blood Point Certo? É basicamente isso Certo? Também teve uma mudança nos perks de Mori, né? Como por exemplo o Rancor Não vai ter mais o Mori Então ele vai ter ali basicamente o Stadown Né? O exposto Permanente Né? No sobrevente que for a obsessão O nosso querido Como é que é o nome? Aquele perk 880 Que basicamente ninguém usa Mas ele pode ser muito forte Mas ele também pode ser muito fraco Que é o nosso querido Devor Hope Né? Agora não vai ter mais o Mori Na quinta stack Então o que vai acontecer na quinta stack? Como eu tô mostrando aqui pra vocês Aqui tem stack do Devor Hope Agora caso o cara não tenha nem ido pro gancho E ele caia diretamente com o Stadown E você bote ele no gancho Ele morre instantaneamente no primeiro gancho Né? Isso é meio interessante Mas... Ah... Devor Hope é aquela coisa de muito 880 Saca? Ele pode ser muito forte Mas ele também pode cair em 10 segundos de partida Então meio que... Mé Né? Agora sim a gente chegando Na bomba Né? Os dois pés no peito Que a Behavior tá dando Simplesmente Sobreviventes agora Terão 6 perks Sim 6 perks 4 a escolha deles E 2 metas Kit Base Né? Bar... O Barbecue Tile BT Né? E o nosso querido Unbreakable É... Que legal Caraca Que massa 2 perks Absurdamente super OPs Utilizados no antigamente Viraram kit base Hoje em dia De sobrevivente Caso você tenha parado Um tempo atrás Né? O jogo teve uma reforma Uma reformula geral aí Nos meta perks E tudo mais E sobreviventes Agora ganharam 2 perks Simplesmente Mano Agora vai ser basicamente Você como killer Vai pra uma partida Sabendo que Vai ter Unbreakable BT Prove Thyself Que o pessoal tá usando Pra caralho Né? Se você tenta fazer uma build Meme e tem 2 Prove Thyself Você nem dura na partida Com os geradores Né? Qual o outro perk Que o pessoal tá levando bastante Resilence Pra dar aquela ruxada Ainda mais Com o Prove Thyself Que o cara esteja machucado Aí bota aí Por exemplo Um DHzinho Que o pessoal tá usando bastante Ou um Agilidade Ou qualquer perk De exaustão 5 perks Certo? Aí bota um Off the Record Né? Sexto perk E é isso aí Velho Acho que eu É Tá certo a conta Né? Os 4 perks Que o cara escolhe E basicamente O nosso BT E Unbreakable De kit base Então você Como killer Você simplesmente Vai pra uma partida Agora Depois dessas atualizações E tudo mais Contra 24 perks Correto? 6-6-12 12-12 24 24 fucking perks Sendo duas extremamente Metas E você lá Killer com suas 3 perks Ali Né? Porque o seu Corrupt Intervation Já desativou Né? Você com 3 perks Vai ter que bater de frente Com o pessoal aí Contra 24 perks A cabeça A cabeça tá assim Tá ligado? Eu vou fazer um vídeo Terça Ou segunda-feira Eu não sei exatamente Mano Eu vou falar muito Aqui velho Eu vou falar muito E não é porque Ah Eu não sou mankiller Eu jogo até mais Sobrevente em off Acreditem ou não Pessoal Porque eu acho Jogar de sobrevente Muito mais fácil Principalmente se você Joga com amigos Nossa Fica muito mais fácil Né? Menos frustrante Porém mano Behavior tá Chutando o balde Dando 2 perks Né? Agora com o aumento Do Do Efeito Endurance Né? Depois que salva alguém Do gancho Pra 10 segundos É basicamente um BT Matou o BT Né? Não preciso mais usar BT Porque agora é 10 segundos Kit base Né? E agora é um breakable Kit base A Behavior tá cheirando Muito velho Eu não sei o que deu nela Ela tá chutando o balde É isso aí Espero que venha algum Bom perk pro lado do killer Também como kit base Alô Behavior Dá um pop goz do weasel Pra nós aí De kit base Ah ela deu 2,5% Oh que legal Ô Behavior Dá um força brutal Pra gente aí Né? Pra gente quebrar palete Bem mais rápido 20% Claro pô Você quebra palete aí Agora 0,02% Mais rápido Uhul Dá um save the best Pra nós aí Behavior Tudo mais Claro Vocês vão limpar a arma aí 0,02% Mais rápido Behavior O jogo está muito 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 Survival Killer Cider Meu Deus do céu Ah vamos fazer alguma coisa O jogo está muito Killer Cider Toma BT aí De kit base Toma Ah não tá bom ainda Eles tão fazendo slug também Toma Unbreakable também Kit base É isso aí É isso pessoal Vou deixar pra falar o resto aí Da minha opinião e tudo mais O desabafo aí Num vídeo da terça-feira Mano Esse foi o vídeo da sexta Espero que vocês tenham curtido Se vocês discordam Se vocês acham que eu Exagerei um pouco aqui Nos ânimos e tudo mais Coloquem nos comentários Todas as críticas construtivas São muito bem-vindas Tá pessoal Então é isso aí Um grande abraço a todos vocês Pessoal Valor falou E eu fui E bora enfrentar sobreviventes Não bora enfrentar 24 perks aí Agora nos Pub Match Valeu Tamo junto